Eu vou explicar o VDW Gold, que é muito parecido com o VDW Silver, e aí também pode ser parecido com o próprio Xmart Plus. Uma diferença entre o Xmart Plus e a VDW é porque o Xmart aqui é em Newton, e aqui é GCN, que eu esqueci agora o que é o G, esqueci, o centímetro, acho que é gauge, não, gauge não, não lembro. Mas aqui muda Newton para GCN, a diferença, vou ligar aqui, a diferença é que aqui é o modo reciproc, aqui eu tenho o meu seletor, se eu botar mais ele vai alterando. Tem o modo Wave 1, que é reciprocante, aí tem rotatório, tem M2, tem DR, e aqui é que vocês tem que prestar atenção. DR significa Doctors, são sequências do doutor. Aqui eu tenho a sequência número 1, aqui eu tenho o torque, que aqui é 50 GCN, e equivalente a Newton é 0,5 Newton de torque. E aqui eu tenho o RPM, 300 RPM. Se eu quiser aumentar 1 Newton de torque, pronto, agora ficou 1 Newton de torque, que é 100 GCN, quem tiver VDW, quando tiver 100, é equivalente a 1 Newton de torque, tá? O RPM eu venho, que a setinha veio para cá, eu aumento. E deixei agora com 360 RPM, tá? Eu vou corrigir, porque esse aqui é o que eu uso para a linha MagicLide, tá? Quer café? Quero. É qual? Expresso. Então, a gente tem aqui, ó, a gente muda, vou mudar o outro, que eu quero deixar em 0,5 Newton, ou 50 GCN, tá? E aí pronto. E aqui eu tenho outros modos, né? Por exemplo, eu tenho o DR2, eu tenho 100 e 350, né? 1 Newton e 350. DR3, 150 e 400 RPM. DR4, 100 e 350 de novo. 5, 50 e 900 RPM. Isso aqui é para usar a XP Endo Finish e a XP Shaper, tá? Aqui eu tenho quando eu uso o oscilatório na mão, ou na mão, no motor elétrico, tá? Diferentemente do VDW Silver, o VDW Gold chega a 3.500 RPM, tá? O VDW Silver só chega até, se não me engano, 950. E aí, eu tenho o que?